Em entrevista, Carlos Depenha quer oportunidade como titular com a camisa do Bahia. Biel e Ratão treinam muito bem e chamam a atenção da comissão técnica do Rogério Senne. Gabriel Barbosa se pronunciou, falou com o André Hernando Uol. E a equipe do Vitória vai ter dois reforços caseiros para poder enfrentar a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, que também vai ter jogo difícil. Criciúma e Bahia. Bahia e Criciúma. Você que está comigo na Gol TV, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isso, meus amigos, solta a vinheta! Antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, curtindo e ajudando o crescimento da Gol TV. É muito importante para a gente a sua ajuda, tanto vocês estando assistindo a gente nas lives, acompanhando os nossos vídeos, elogiando, criticando. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Então, queria agradecer aqui, está com a gente o Yuri Saldanha, abraço. O Antônio Márcio, o Beto Maia, o Enírio Domingos, Roberto Gaspri, abraço para você. Quem mais? O Jorda, Edson Carlos, ressurreição, abraço. O Denison Barbosa Silva e também o Manuel Marques, empreendedor. Galera que deixou um comentário aqui nos nossos vídeos. Sempre vou tentar, na medida do possível, prestigiar vocês que estão também prestigiando a gente aqui na Gol TV. Meus amigos, Bahia! Carlos Depenha deu uma entrevista essa semana, inclusive eu participei dessa entrevista coletiva, e ele está agoniado, está agoniado porque ele quer jogar. Ele tem entrado, tem entrado muito bem, tem ajudado bastante a equipe do Bahia, mas ele quer brigar pela titularidade. Na cabeça do Depenha, ele não veio para o Bahia para poder ser um reserva de luxo. Ele quer jogar, ele quer ser titular. E pelo que eu estou entendendo, na cabeça do Rogério Senna, vai ser um pouco difícil para o Depenha, em algum momento, se tornar o titular, porque na cabeça do Senna, nesse elenco, ele é o cara que se assemelha um pouco mais ao futebol apresentado pelo Everton Ribeiro. Então, nas últimas partidas, quando o Depenha entra, quem sai é o Everton Ribeiro. Eu não presenciei ainda, deve ter acontecido em algum momento da temporada, mas não presenciei ainda uma escalação onde tanto o Everton Ribeiro quanto o Depenha pudessem jogar juntos. Mas o Depenha quer ser titular, ele vê essa briga pelo Bahia muito boa e só quem ganha é o Bahia. O jogador como o Everton Ribeiro, olha o Depenha no banco, o que ele faz? Tem que correr mais, tem que correr mais, tem que jogar mais, porque se eu tropeçar aqui, o Depenha está pronto para poder entrar. E, consequentemente, o próprio Depenha, no banco, ele fala, olha o Everton Ribeiro jogando, tem que jogar mais que o Everton Ribeiro, não, não vou jogar nunca. E quem ganha com isso, nessa competitividade? É o Bahia, é o Bahia que ganha com essa competitividade. E em falar em competitividade, em falar em banco, meus amigos, Ratão, Ratão, que muitas vezes foi criticado pelo torcedor do Bahia, e o Biel, tem se destacado demais nos treinamentos, e tem ganhado, sim, a confiança cada vez mais do treinador Rogério Senna. Inclusive, tanto o Ratão quanto o Biel, eles têm sido colocados a campo, até mesmo antes do que o próprio Oscar Stupian, que chegou aí, peso de jogar a Premier League, de fora do país, de ser um jogador estrangeiro. Então, assim, tem treinado muito bem, inclusive, no último jogo treino, né, da equipe do Bahia, tanto o Ratão quanto o Biel foram destaques desse jogo treino do tricolor baiano. Então, assim, o Bahia, o Rogério Senna, que ao longo da temporada, sempre tentava arrumar alguma desculpa, né, não porque o elenco é curto, não porque os reforços não estão chegando, não porque o gramado é ruim, tá, calou. O Rogério Senna parou com isso, e o Bahia começou a andar. Ele falou, opa, calma aí, não adianta ficar inventando desculpa, o elenco que eu tenho pra trabalhar é esse, então eu preciso trabalhar com esse elenco. E, consequentemente, quando ele começou a empregar os esforços, ao invés de inventar desculpas esfarrapadas, empregar todos os esforços na melhoria do elenco com as peças que ele tinha nas mãos, o Bahia, ele voltou a jogar, e voltou a jogar muito bem. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, sabemos que nessa semana, quinta-feira, tem Bahia e Criciúma, Criciúma e Bahia, eu não vou te enganar, não, o torcedor é um jogo difícil pra cacete. É um jogo muito difícil. Teve torcedor que veio falar assim, ah, Jonas, mas porque eu dei o exemplo do jogo contra o Caxias. Se o torcedor do Bahia achou que o jogo contra o Caxias foi um jogo difícil, contra o Criciúma, vai ser muito mais difícil, vai ser difícil ao quadrado. Teve torcedor que falou assim, ah, Jonas, mas não foi o Caxias que jogou bem, foi o Bahia que jogou mal. Aí você, torcedor, tá tendo a visão sulista. Vamos dizer assim, né, porque o futebol do Nordeste contra times do Sudeste é sempre assim, o Bahia joga pra cacete, Bahia e Botafogo, o Bahia amassou o Botafogo no Newton Santos. Aí a imprensa sulista fala, não, o Botafogo que jogou muito mal, o Bahia não jogou nada, né, não sei, não, não. O Bahia jogou muito bem, amassou o Botafogo no Newton Santos. E naquele jogo lá do Caxias contra a equipe do Bahia, o Caxias também jogou bem. Evidentemente, o Bahia não estava nos seus melhores dias, mas o Caxias jogou bem também. Então esse jogo contra o Criciúma é um jogo importante, Copa do Brasil é um jogo perigoso, porque o Bahia teve possibilidade de garantir essa classificação em casa e não conseguiu, perdeu muitas oportunidades. E isso que me chama atenção no time do Bahia, isso que me preocupa no time do Bahia. O Bahia tem dificuldade em matar os jogos, o Bahia sempre deixa os adversários vivos, né, tem que golear, tem que meter 2, 3, 4 e decidir o jogo no primeiro tempo, enfim, ou no fim dos 90 minutos. Mas o jogo está aberto e vai enfrentar um Criciúma chato, um Criciúma que jogando no Heriberto Rios, ele é um time muito forte, tá bom? Com a vantagem sobre o Criciúma, o Bahia avançou em 88% das vezes que venceu na Copa do Brasil. Então, a porcentagem, a história está a favor do Bahia. Em 88% das vezes que venceu na Ida na Copa do Brasil, o Tricolor se classificou em 16 das 18 vezes que venceu os jogos na Ida na história da competição. A equipe vai se aproximando do confronto, de volta contra o Tigre, marcado para quinta-feira. Então, meus amigos, de 18 jogos que o Bahia iniciou vencendo, 16 ele passou. Vamos esperar que esse diagnóstico, esse prognóstico, né, essa porcentagem, ela seja aumentada nessa partida de quinta-feira do Bahia contra a equipe do Criciúma. Meus amigos, antes de falar do Vitória, o Gabriel Barbosa concedeu entrevista ontem. O Gabriel falou, e mais uma vez, eu tinha postado isso até lá na minha rede social, mas eu apaguei, não sou de ficar apagando muita... Não, eu escrevo, tenho que deixar, mas essa eu apaguei para não causar outro transtorno, outro problema, meio problema. Porque o Gabriel, ele estava com uma entrevista marcada no Fantástico. Eu, particularmente, há muito tempo que eu não assisto TV aberta. Não critico quem assiste, mas eu não assisto mais TV aberta por diversos motivos. A aberta que eu falo, todas as TVs abertas, eu vejo as fechadas, os canais, né, YouTube, enfim. O Gabriel tinha uma entrevista marcada no Fantástico, ele cancelou de última hora essa entrevista aí com o Fantástico, e ele escolheu dar a entrevista para o André Hernan, que é da UOL. Mas por que, Jonas, tu está falando isso? Nada contra o André Hernan, ele é ex-globo, né, nada contra o André Hernan, nada contra o UOL também, mas olha só a gestão banana de carreira do Gabriel Barbosa. Não sei se você não lembra que Flamengo e o UOL ficaram no embate por muito tempo, ao ponto do UOL ser proibido de entrar no Ninho do Urubu. O UOL não podia entrar no Ninho do Urubu, por conta de algumas informações que o Flamengo julgava ser mentirosas. E aí ele escolheu dar a entrevista exclusiva para o UOL. Não obstante a isso, ele escolheu dar a entrevista para um dos jornalistas paulistas mais antes rubro-negros da mídia esportiva, que é o André Hernan. O André Hernan, se eu não me engano, é São Paulino. Tem o Hernan, que é São Paulino, tem o Sereto, que é corintiano. Então, além disso, ele escolheu dar para um cara que odeia o Flamengo a entrevista exclusiva referente a tudo o que aconteceu. Nessa entrevista, ele falou tudo aquilo que eu vinha falando aqui, que já falei nas redes sociais. Parece que ele viu o meu vídeo, né? Pedir desculpa, eu tenho muitas camisas, estava no meu ambiente familiar, com meus amigos, o cara tirou foto sem minha autorização. Enfim, demorou, né? Mas acho que ele viu o tamanho, né? Do problema que ele arrumou. Ele falou, opa, calma aí, essa marra aqui que eu estou colocando não vai se sustentar, não. Eu preciso dar uns 10 passos atrás para poder, né, as coisas voltarem ou tentar voltar ao seu estágio normal. Então, deu essa entrevista, alguns torcedores já até ficaram sensibilizados. Não, beleza, se desculpou, o povo é que segue. Outros torcedores já sacramentaram, não, 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 valeu pela desculpa, mas não queremos mais você aqui no Flamengo. E eu continuo afirmando, tá, que o destino do Gabriel pode ser o Bahia ou pode ser o Grêmio. São duas equipes do Brasil que podem ser o destino do Gabriel Barbosa para a próxima temporada ou até mesmo para o meio de temporada. O Flamengo não descarta a possibilidade de negociar o Gabriel Barbosa no meio dessa temporada em troca de um valor financeiro, tá bom? Então, o Gabriel deu uma entrevista, se pronunciou, assumiu que estava com a camisa e para mim, Gabriel, você tinha que demitir o seu assessor. Se ele te induziu a mentir, você tinha que demitir o seu assessor. Agora, se partiu de você, aí, meus amigos, é problema seu, tá bom? Falando sobre o Vitória, que também tem jogo importante da Copa do Brasil contra a equipe do Botafogo no Barradão. Num domingo de treino, o Vitória treinou, né, e o William Oliveira e Jean Mota deram voltas ao gramado. E o William Lepo, lateral direito do Rubro Negro, segue em tratamento na lesão na virilha. Então, provavelmente, no jogo contra o Botafogo no meio de semana, o William Oliveira e Jean Mota devem voltar e ficar à disposição do técnico. Vale lembrar que o Vitória encara o Botafogo a 19h de quarta-feira, horário de Brasília, no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão perdeu a partida de ida por 1x0 e precisa vencer, ao menos, por um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades. O Vitória, que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, agora vira a chave, aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil, que, além das fichas, dá um dinheirinho muito bom. Vamos ver aqui perto a esse trabalho do Thiago Carpini. A torcida ficou um pouco revoltada com a saída do Léo Condé, eu particularmente não entendi essa demissão do Léo Condé, principalmente no momento do campeonato onde o Vitória poderia dar uma engrenada enfrentando o Atlético Goianiense na próxima rodada do campeonato, iria enfrentar, o campeonato foi paralisado, num jogo que é totalmente possível de se reverter contra o Botafogo em casa. Eu até acho que o Vitória vai passar pelo Botafogo no Barradão. E a diretoria decidiu demitir o Léo Condé e trazer o Thiago Carpini, que fez um péssimo trabalho também na equipe do São Paulo. É isso, a gente falou aqui sobre o Gabriel e sua entrevista para o André Hernando Wall. Falamos agora sobre o Vitória e o próximo jogo. O Vitória que vai ter volta de dois jogadores que já voltaram a treinar, a fazer a transição para o campo. Trouxe a informação do Bahia, falamos sobre o Depenha que está brigando pela titularidade e o Biel e o Ratão que estão treinando bem pra caramba, ganhando cada vez mais a confiança do treinador Rogério Senna. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. E antes de acabar esse vídeo, quero prestigiar mais alguns amigos aqui que deixaram suas mensagens no vídeo anterior. O Val Matos, abraço pra você. O Ricardo Campos, estamos juntos. Gessé Jonas, meu xará. Teneval Pereira, abraço. E o Jairo Bonfim, estamos juntos, meus amigos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa o like, inscreva-se. É importante pra caramba pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou Jonas Stelman, essa é a Gol TV, um forte abraço pra você. Valeu.